Isto já está a gravar? Nós não temos tema. Há tantos enraxos isso. Eu tinha uma ideia, mas nós já falamos bem. Mas tipo, há certas coisas que me lembrei que foram engraçadas. Ainda vamos fazer algum tema férias ou não? Já tentámos duas ou três vezes? Nós tentámos fazer férias, não fizemos férias. Muito, muito férias. Foi muito listo férias. O tema foi aqui. Nós estamos sempre a trabalhar, é normal que não consigamos. Sabes que um cérebro de humorista nunca para? Facto. Isto está na Wikipedia. Estou brincando. Não, mas é lixado isso. Eu adorei como tu disseste. Facto. Mas foda-se, está sempre nas entrevistas. Isso é tão bom é ouvir essas entrevistas. Já é mais que sabido. Sim, já estás a gravar. O meu cérebro nunca para. Isso é meio aplicado a toda a gente que adora o que faz e que é obcecado para aquilo que faz. Sim, mas eu percebo que seja ligeiramente diferente, mas tipo, calma, fazes piadas. Sim, calma e piadas. Isso é uma cena boa, tipo, imagina, quando nós temos malta que faz humor, é tipo, meio condescendente quando alguém chega ao pé de ti. Então, o que é que tu fazes? Contas anedotas ou o pessoal pergunta. Então, quando tu vais para o palco, já tens uma coisa preparada ou é tudo na hora, como é que isso sai? Há pessoal que faz essa pergunta e tu ficas, tipo, a sério? E eu já fiz uma entrevista a um cavaleiro sobre malabares. Pá, eu fiz uma pergunta e tipo, de repente, foi bem engraçado. Eu fui esse gajo. Eu fiz uma pergunta sobre malabarismo e o gajo fez-me tipo, estás-me a perguntar isso? Estás-me a perguntar isso? Qual é que foi a pergunta? Qual é que é? Tipo, imagina, pá, era meio brincadeira, mas tipo, se eu tirar um objeto à toa, começas a fazer, faz malabares com tudo. A minha pergunta é, tipo, podes fazer qualquer coisa? Ele disse que sim, mas tipo, que não é assim tão simples, que tem a ver com densidade e também tem a ver com fazer os truques e o caralho. Estás-te vendo o som? Sim. Yes. Ok. Isso fez-me lembrar uma cena do Norman MacDonald. Acho que é do Norman MacDonald. Porque quem diz essa cena, normalmente, tem aquela interpretação de que os comediantes são os filósofos modernos. Sim, sim. E que o Norman MacDonald diz, pá, que é grande a merda para os filósofos modernos, pá. Sim, sim, sim. Pá, não tenho que se saco com essas merdas. Já me irrito um bocado. É, é. É isso. Tipo, claro que é fixe. Sim, é uma profissão, acho que é uma profissão que tem nuances boé diferentes. Tem, tem, tem. Várias devem ter, mas pronto. E tens aquela sensação boé fixe, tipo, quando estás com outro comediante, há ali a cena, tipo, só tu sabes aquilo. Sim, as particularidades. Sim. Tudo que sejam mesmo com os ferreiros e mesmo com o padeiro. Há logo um intrusamento. Há um intrusamento, não é? Tipo, eu estou sempre a falar de Massa Mãe, então, ou seja, tipo... O que é? De quê? Massa Mãe. O que é que é Massa Mãe? Massa Pão. Queria dizer Massa Pão. Não, a Massa Mãe é tipo a destruída. Você vai buscar sempre a base, aquilo que está a fermentar durante semanas? Ah, tudo tem-me pão. Vocês não percebem uma pizza de culinária? Desconheço, desconheço. Vocês não percebem um caralho de culinária? Desconheço. Aquilo é Massa Mãe, a chamada, porque depois aquilo que deixas no frigorífico fica... Anos. Não digo. Uma boa massa, uma boa massa, fica anos e tu vais juntando. Pois. Porque tem o sabor, tem a marguês da massa, quanto mais velha for, exatamente. Se não é no pão, eles fazem isso. Se não é no pão, eles fazem isso. Se não é no pão, o que é que eu estou a falar? Ah, pessoal, estávamos a falar de pastelaria? Ui, é bem. Padaria. Mas eu nunca disse pastelaria, nunca falei-te nada disso. Opa, foda-se. Opa, a ciática, foto do cérebro. Oh, Vítor, sabes lá. A ciática é sempre a deixar-te. Mas precisávamos de um tema ou não? Olha, doenças, pode ser um tema. Olha, desculpem lá. Fiche, pá. Não, olha. Para levar para cima o ambiente, não é? Agora em agosto. Não necessariamente doenças, tipo, opa, hospital. Agora para entrar bem na segunda quinzena de agosto. Para sim. Muito bem, portanto. Foda-se. Desculpa lá, só quer dizer que rastrear é salvar. Sabes como é? Hã? Nada. Não, pá. Não está a aparecer em plano. Está a aparecer em plano aqui as chicas. Não é, é em plano. É em plano, Paulinho. Não é os teus olhos mesmo. Foda-se. Tu és tão visionário da câmera que os teus olhos já são tão plano. Ele está cansado. Ele está cansado. Vou contar uma história. Uma vez, eu e o meu pai adoramos ver snooker. E vemos muitas vezes snooker. E uma vez, uma bola que por pouquinho estava snooker. Que é, tipo, como nós dizemos aqui em Portugal, ficar teso. Sabes que não consegues ver a bola. O que há bem? E estava a andar na televisão. E o meu pai levanta-se. E o meu pai começa assim. Na televisão é fazer assim. Ah, mas é. A fazer tipo a cena. E eu, pai, o plano não vai me levar. Está-se a mexer e ele. Aí, pô, não. Ganda burro. Mas isso já me acontece as coisas. É tipo, quando estás a jogar um jogo de corrida. Estás a ver? Meio que te inclinas. Sim. Se for, tipo, motas ou alguma coisa. Tu inclinas, estás a ver? O que é que é isso? Vai espirrar ou ter um orgasmo? Ah, já foi. Ah, que horror, pá. O que é que se está a passar com esta merda, pá? É que eu não sou eletricista. Eu não sei como é que isto funciona. Pilhas, é pilhas. Por que estão todas a funcionar? O meu está a dar. Não, estás a fazer na dúvida. Não, não. Mas esta está a pitar. Esta vai explodir. Talvez. Agora esta está a dar. Temos que aqui dizer uma coisa. Nós estamos a criar um bocadinho malzinhos porque vimos que comi uma grande paella. De mãe de bolinha. Excelente paella, pá. Pai, de facto, comi 4 pratos. Tu és um chefeiro de comer. Comi, pai, 6 pedaços de pão com aquele queijo chevre. Com aquele doce incrível de pimenta. Isso é o suficiente. É muito bom. Bebi 4 cervejinhas. E ainda comi uma fatiazinha de melão, que também era ótimo. E o presunto, que era um presunto, pá, incrível. Pá, que o presunto devia estar ali um dinheirinho. É, o presunto estava muito bom. Devia estar ali um dinheirinho, pá. Olha, eu digo-te uma coisa que é, eu adoro presunto e meio que adorei a paella. Incrível. Mas o presunto, por acaso, ali, foi mesmo para mim um bocadinho a estrela do encontro e eu não estava à espera. A sério? Pá, eu adoro presunto. É, é. Pá, muito bom. Pá, tipo, não é. Podemos contar também às vezes. Pá, isso já tem que haver cores neste momento. Temos que apresentar aqui o tema e temos que definir, até como, senão isto vai ter... Gastronomia, pelas vistas, não é? O que é? Gastronomia. Outra vez. Não falamos. Estamos sempre a falar de comida. Não vale a pena. Tipo, não vale a pena ter um tema dedicado por 15% de todos os episódios. É mesmo isso, tipo, realmente. Qual é que... Podemos tentar outra vez férias? Podemos tentar. Vamos tentar outra vez férias. Podemos fazer férias. No entanto, pronto. Malta, bem-vindos a episódio 22 de Cubim. 23 de Cubim. É que vocês estão... Tema, vamos tentar férias outra vez. Vamos tentar. Sim, também, podemos fazer temas dois. Tivemos mais merdas para dizer. Claro. E ficaram merdas para dizer. Eu naquele do trabalho fiquei triste não ter contado a história. Eu nas festas fiquei bué. Olha, querem fazer um episódio de temas throwback. Ah, aí é bem. Podemos fazer throwback de coisas que ficaram para dizer. Epá, isso é bué, dá bom. Então pronto, mas dá para todos os temas? Dá. Dá. Olha, eu tenho aqui alguns. Ok. Eu tenho já um, que é do trabalho. Que é contar aquela história, pá, que uma vez fui a uma entrevista de emprego. Para ser ajudante de cozinha num hotel. Disseram, ah, é só... Pá, é fazer o básico, tens que ir aprendendo e coisa e pá. Ok. Fui à entrevista de emprego e a primeira coisa que me dizem é tipo... Sabes fazer sopa para 60 pessoas? Atenção, eu tinha 17 anos. Eu não tinha... Era um miúdo. Sabes fazer sopa para 60 pessoas? Eu tipo... Não. E eles... Ah, mas tu vais ter que fazer... Hoje vais cozinhar já tipo... Para o hostel todo. E eu tipo... O quê, caralho? Pá, está bem, olha... Enganaram-se? Sim. Sem ver a cozinha, sem nada. Faz sopa? Sim. Logo, é uma entrevista de emprego? Não. Vais fazer o jantar. Tipo, isso não é assim. Isso não é assim que se faz uma entrevista de emprego, não é? E eu, está bem, olha, vou só ali fora fumar um cigarro. Ala que se faz tarde. Nunca mais me viram. Nem disse nada. Passaram fome aqueles bifes. Eles passaram. Mas isso que... Pá, eu acho que tentava. Achas que tentava? Primeiro irritou-me, tipo, a cena, tipo... Pá, é que tens de 17... Eu tinha 17 anos, não tinha 20 e tal. Sim, ah, ah, ah. Eu tipo, nem me tinham dito bem o que é que eu ia fazer ainda. Pois. Foi tipo, pá, passas. Ias fazer sopa, pelos bichos? Qual sopa é que era? Era o que ele quisera. Eu não aprofundei. Quando me disseram o número de pessoas que eu tinha que cozinhar, eu percebi logo. Eu não vou ficar aqui nem mais um minuto. E tirei-me. Olha aqui. Nem em condições salariais, não é nada? Sabias? Nada. Nada. Não, eu não podia falar nada. Era horrível. Um rapaz de 7 anos. Pá, já viste o que era... Sim, não havia cozinhar. Aposto que tu ias fazer aquilo... E não ficava com o trabalho. Não, não. E eles dissessem, olha, gostamos muito, pode continuar. Eu não sei cozinhar, tipo, para 60 pessoas. Não sei mesmo. Sim, mas isso... Porque é outra dificuldade. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Imagina, tu trabalhaste com taxa enorme... A certa altura não consegues fazer bem as contas, pá. Quanto é que tu fazes para 4 pessoas? Nem sei, é tipo, é um olho. Não, não, não faço... É matemático quase. Ele, primeiro, tudo faz muito o instinto. É o olho, mas usavas aqueles ingredientes. Multiplicas por... Por quanto? Por 4. Por... Por isto caso? Por caso. O que é que... O que vais fazer? Pá! Caralho, ouças... Isto é... Ricardo, tipo, não vai haver nenhuma vez que tu vais levantar e ser discreto. Calma. Que foi o objetivo. Não, não, não. E ser discreto. Eu, imagina, temos que lançar o lado. Calma, não é só isso. Ah! Senta por cento. É só explicar, calma. Ele não está a olhar como há para mim. Já estou com uma raiva. Mandaste o microfone ao chão, foste lá atrás, deixaste uma guitarra ao chão, mandaste-me dado ao chão e sacaste 60, tipo... Vou explicar, calma. Tu vais fazer agora. É que a guitarra, tipo, como está aqui mais gente, a acústica, eu estava a ouvir as cordas, É pá, vocês falavam e aquilo fazia... O som da caixa da guitarra estava a ressoar e estava-me a fazer muita confusão. Então, um metro em 60. O que eu estava a dizer só, eu acho que quando cozinhas para muito mais gente, não é só aumentar os ingredientes, porque não é uma proporção direta, tipo, isto é o dobro, isto é o dobro. Não, há coisas que vão aumentar mais, outras coisas menos e tem muito a ver com, tipo, um metro de aquecer. Deve ser o edifício que tu estás a fazer. Uma sopa... Depende. Depende. Imagina. Eu não consigo sonhar bem. Para muita gente. Cinco pessoas é o limite, tipo, de sabermos quem há bem. Ok. É muito difícil. E tens que escolher bem o que vais cozinhar. Tem que ser meio uma merda de ir ao forno. Sim, sim. Depois as cheiras aquecem mais rápido e ficam secas mais coisas e depois estás a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Sim, e depois, tipo, imagina, és capaz de ter o mesmo parácio. Tipo, arroz, not as ways, tipo, nos roteiros nós fazíamos isso, pá. Eram nós que cozinhámos para o arroz da gente. E aquilo é engraçado, por vezes, putz, de 14 anos, que não tem essas capacidades, de repente, vais fazer um arroz por baixo. Está queimado. Mesmo queimado, por cima está quase cru. É horrível. Mesmo horrível. Estavas a falar de trabalhos e, tipo, essa parte da inexperiência tem uma história que, pá, não é no outro mundo, mas quando eu fui para a Panos, tipo, não espalhem de cozinhar, eu não sabia. Tipo, também limpávamos os espaços comuns. Tipo, limpar não era só, tipo, limpávamos as casas de banho e limpávamos, tipo, os balneários onde nós trocávamos as cenas. E há um dia que me dão as merdas à mão, os produtos, dizem aqui uma lexiva e dizem aqui isso para limpar os balneários. Mas, pá, e dão-me aqueles, pá, imagina um líquido que, tipo, que é assim, depois tem assim um tubinho. Quero o líquido para pôr na retrete. Pá, eu era boada, não fazia ideia de nada. Pá, limpei, não é nada do outro mundo, mas limpei o balneário todo. Os cacifes todos com aquela merda. Limpei o balneário todo. Com aquilo chego lá. Então, já limpas-te? Tudo azul. Pá, isto é normal. Este é difícil de espalhar. E eles, isso é para a sanita, eu. Sim, sim, sim. Pá, mentira. E eu percebi perfeitamente porque é que a Tatiana se irritou. Tudo azul. Tudo azul. Pá, estava tudo boada, pergainhante. É que não é feito para aquilo. Sim, sim. Tu estava ontem no jantar. Pá, e eles estavam a contar. Nós estávamos a jantar com a Tatiana. Bem, tu abriste os olhos com ar de pânico agora. Calma, foda-se. Estou brincando. Foi demasiado adiado. Sim. E nós perguntámos, então, Ricardo, o que é que tens feito nas últimas semanas? E ele, pá, temos arrumado a casa, organizado a casa. Estivemos a limpar a churrasqueira. E a Tatiana, tivemos? E ele, a Tatiana esteve a limpar a churrasqueira. É que eu imagino a Tatiana a limpar, assim, irritada. E tu, meio atrás dela, meio a falar o boé. Sempre atrás dela, tipo, a falar o que queres falar. É um bocado assim, mas não é bem. Porque, por exemplo, a Tatiana tem esta coisa triste. Acontece com pessoas. Ui, vê lá o que é que vais dizer. Não, não é na boa. É tipo, imagina. Eu sei que sou nobre nas coisas que faço. Mas eu faço-as. A questão não é só eu não ser um gajo, tipo, tal e coçar. É tipo, eu sempre vou fazer uma cena. As pessoas com quem eu estou hoje, acontece muito isto. Tipo, olha, vamos ajeitar isso. Apanhaste-a? Não. Eu faço uma cena e... E as pessoas não confiam que tu fizeste mais. Não confiam, vão refazer. E é tipo, cada sentido. Mas a Tatiana também não disse bem a verdade que, tipo, é tudo bem que ela fez isso, mas tipo, tudo o que é nas casas, tipo, para mexer em cenas de nojo, tirar ninhos, tirar... É isto o que faz? Tirar ninhos? Mas é que é isto que chega. Nós tínhamos lá ninhos dentro da churrasqueira. Mas já não tinham pássaros, eu estive lá a ver. Tipo, encontramos um rato, uma lojga. Tudo morto? Não, não, vivos. Os pássaros não tinham... Mas o rato estava vivo. Tipo, o rato foi tipo... Não, peguei nele assim... Poc! Não, tipo, meio que... Vá, show, show, show. Qual a boada fofa, um rato de campo, não é? Tipo, aquele rato de cidade... Sim, é que eles... Era um bocadinho maior. Mas são fofinhos, são fofos. Parece-me tipo hamsters. Também aconteceu um bocado isso. Eu faço boi, imagina. E depois eu não percebo... Mas, Ricardo, tu estavas a dizer... Mas ela limpa o cu de velhos. Como é qual é o teu nojo em mexer no ninho se tu limpas o cu de velho? Qual é o teu stress? Apá, faz-me impressão. Ó, Ricardo. Um ninho? Um ninho a mim não me faz. Pois não, mas é ela fez. E eu tive que estar lá, tipo, a tirar o ninho, tipo... Eu adorava descobrir ninhos, hein, puto. Quando devia... Ah, é meio bonito. É meio mágico. O meu avô, tipo, tinha pássaros e meio que cuidava de pássaros e eu fazia uma cena que é... O que é que se passa? Está a tratar de estar a fazer barulhos? Ah, não. Isso é muito estranho. Ah, eu estou a me ver. Eu vou-me ferter, não é? Isto vai fazer aqui um curto circuito. Isto vai dar canto. É do episódio. Eu queria fazer aqui um drawback a um tema passado que eu contei-vos e vocês acharam graças, por isso vou contar aqui para a malta, que é, faltou dizer um jogo da minha festa. Tá, sim. Que é a cagadela da vaca. Que é um grande jogo que fazemos também. Que eu também vou ver se gravo. Pá, e de repente vou ter que ir aos jogos todos na terça-feira. Que é no campo de futebol da Terrinha. Eles fazem umas marcações, uns quadrados com um campo. Sim, sim. Fazem uma grelha. Fazem a batalha naval. Isto deve fazer uma diferença e o que te faz foder, é? Não, não é só... Não, é chato só os foder. Pois é. De repente está a ser com um satisfaire ligado. E então eles marcam um campo com uns quadrados, que têm os números. As pessoas fazem apostas no número que acham que vai ser o vencedor. E como é que se sabe o vencedor? É, eles metem uma vaca a andar pelo campo e a vaca onde ela cagar. Eles vão ver o número. Que é sempre uma cena boeda engraçada que eles têm que... Porque, pá, não sei se vai vir um monte de merda de uma vaca. Sim. E quem ganhar também fica com a merda da vaca. Não, não, não. Mas ganha o quê? Ganha a vaca. Não, acho que ganham a vaca e ainda ganham dinheiro. Porque é tipo meio parte das apostas vai para ele. Pá, uma vaca... E a boeda a gente está a apostar. Mas há outros... E a boeda é engraçada muitas vezes, tipo... E eles... Pá, porque é assim... Tipo, é o 42, 43, 44... E muitas vezes eles arrumam um monte de merda só para confirmar que o número foi bem escrito. Estás a ver? É, tem que andar lá a confirmar. Tem que andar a olhar. E não há truques... O pessoal, tipo... A vaca, tipo... Não há interferência com a vaca? Tá, eu acho que é tipo meio que... É mesmo... Há gajos que têm truques, não é? Há gajos que já sabem, tipo... Pá, se tu apitares ela vai para aquele lado eu só aposto nos ímpares. Tipo, um gajo assim... Sim, sim, sim. Aquela volta de casino. Nunca vi... Aquela cena da Netflix tipo de esportes boeda estranhas que haviam uns gajos que treinavam sapos que era para... Tipo, é o sapo que salta mais alto e eles tinham tipo teorias e técnicas. Tipo, tens que arrancar... Massajavam as rãs. Tipo, só apanhavam rãs não sei o quê. Eu adorava que houvesse tipo essas estratégias todas... Bullfrogs. Ah, já sei. Rastouro. Falaste até agora... Tinha umas coxas... Está aí uma pulsada no chão. Mas sim, tu tens de treinar, tipo... É tão maneiro. Há treino de animais eu rimo-me sempre quando vejo, tipo... Eu sei lá... Aqueles cães e aqueles gatos que são gueda gordos e têm aquelas passadeiras e que são meio obrigados a fazer passadeira. Ah, é verdade. Pá, mete-me um misto de pena e ao mesmo tempo fico feliz porque está a melhorar a vida dele mas tipo, tem-me boa piada. Ver tipo, um cão gordo assim tipo, claramente contra a vontade. Os gatos meia deitarem se a ser arrastados... Porque a minha bué é... Tu relacionas-te bem porque tu fazes exercício e a bué é aquela cena. Estás a falar de cães e massajar. Isto eu acho que é um dado curioso para contar lá em casa. O teu cão, o Nero eu conheci o cão do Vítor. Pois foi. Pá, eu dei muito bem com o teu cão. Pá, fantástico. O meu cão... Atenção, se eu te dar aqui o contexto do meu cão é bué da desconfiada. Tipo, não deixa que ninguém lhe toque. Pá, o Ricardo entra em casa e o meu cão começa-se a abanar todo. O meu cão nunca teve curricado. Nunca. O meu cão normalmente fica... Cheira e fica tipo... Olha mesmo de lá. Vás ver? O que é? O que é este filho da puta? O teu cão que tu ganhou. É mesmo. Pá, a meio da noite vazou do meu quarto e foi dormir com o Ricardo. Sim. É uma cena que eu ainda estou para perceber. Eliana. Desculpa, mandei brincar. Ah! Ah! Não fiz esta piadinha. O quê? Eliana. Mandei. Mandei. Ah, e a minha piada no outro podcast é que foi... Não, foi lá. Foi mais... Mas estavas a dizer? Foi respeitoso para toda a gente. O que tu depois ia com o teu cão tipo, tem uma cena que é pá, o cão dele tem uma doença que é uma inflamação da traqueia. Então o teu cão está 90% do tempo e é aflitivo. E por exemplo se estivesse a gozar comigo mas aparentemente a maneira do teu cão é passar a ele. Suavizar, tipo ficar, ou seja aquilo passar é massajar o pescoço no gás. Tosse no geral. Mesmo se o Gandalf tiver tipo com tosse mas o meu cão raramente não... Pronto, mas alguma vez tiver tosse. Tu me massajares esta parte aqui. Eu respeito mesmo que tu deves a mim mamar o teu cão porque imagina eu adoro cães e o amo profundamente mas tipo ele estava me irritar. Pá, quando ele estava a tossir tanto eu pá, horrível e depois é bem engraçado eu estar a dormir o cão ao meu lado a tossir e eu estava assim depois é um pescoço peda pequenino e tu tens de massajar o pescoço para ele relaxar a traqueia então estava eu ele estava a dormir assim e a fazer assim no meu cão e no meu cão assim parece só os colhões o meu cão foi para o pé dele tipo olha este gajo faz é que a cena é que tu foste numa altura em que era aquela vaga de calor e as mudanças de temperatura fodem no todo tipo faz inflamações e ele começa a comer da tosse é que tu chegaste ao pé de mim e eu não tinha visto o cão ao outro si e tu de repente só para te avisar que o meu cão está aqui uma vaga de calor e com a diferença de temperatura ele fica com a inflamação na traqueia de repente precisas espetar uma peta que é uma coisa muito engraçada que assim vou-te ser muito sincero eu não estava a contar que o Ricardo ficasse a dormir em minha casa foi a Ana que vê o Cubinho regularmente que disse porque ele tinha dito assim olha nós fomos a uma atuação juntos em Exposente e eu disse assim pá olha depois se viemos vai da tarde tipo podes ficar lá a dormir e ele não não à partida tipo eu vou eu vou logo para casa e eu disse ah Ana olha eu disse aquilo ao Ricardo mas ele à partida vai para casa e a Ana é que me disse não Vitor o Ricardo vai-te dormir aqui e eu como assim e ela tu não vês o Cubinho ele vai ficar aqui a dormir pá paramos em minha casa então e ele já já fica aqui a dormir pá eu sou demasiado otimista tipo eu digo aquilo pá tem este problema grave que é eu digo à pessoa na hora eu digo aquilo que quer-te ser escoteiro tu ficas a dormir em qualquer lado e ele não fica a dormir em qualquer lado mas tipo é dormir tipo não é mas qual é atenção mas pelo encontro em si ou mesmo tu gostas de dormir não não eu gosto de estar acordar e estar em minha casa e fazer as minhas cenas mas também tratei-te bem da bem tipo ao contrário de como tu nos trataste quando fomos a Torres Veda eu tratei-te bem eu tinha um pico de água com gelo ao lado dele mas eu tive a fazer reiki eu pus uma ventoinha no coisa dele a apontar para ele tá bem mas eu tive também a fazer reiki no teu cão quase também é também estiveste bem fogo a massagear o teu cão mas eu percebo o que é acordei de manhã lá estava ele já se tinha instalado na minha mesa cozinha com leite e cereais eu não sou eu sou um gajo bastante faço boa cerimónia mas tu disseste tu não faço cerimónia nenhuma nenhuma faz olha faz tu faz mas também é a questão de eu acho que é um estereótipo tu fazes cerimónia e tu disseste que os caroquetes também de bolinha pareciam cagalhas ao frente também de bolinha o cerimonioso e hoje foste pai contem 4 vezes desagradável ao almoço não foi desagradável mas é inconveniente inconveniente ok desagradável é demasiado mas foi muito inconveniente já ter curtido com uma espanhola não foi lá foi a única mulher que eu beijei na minha vida com quem não namorei pá está bem mas eu adorei tipo está aqui uma paella olha já beijou uma espanhola não foi isso calma ele disse tinha uma tia chamada Mercedes pitaste agora um cenário não foi tipo está aqui uma paella eu uma vez comia uma espanhola não estavas a falar Mercedes porque o pai de bolinha disse ah Mercedes como nome fixo de uma tia e eu saí-me na cabeça tipo pá pensei logo uma vez beijei uma rapiga espanhola chamada Mercedes tipo isso é um isso mas é mesmo porque não liguei de filtro olha não quero interromper até quando dizer uma coisa pá quando o bolinha já temos que lhe dar um choque já é o segundo podcast mas ele foi onde? foi a cagar? já acho que ele está mal outra vez já é o segundo podcast é que ele passa não não mas tem que chegar está mal na barriga claro imagina mas não é então mas não espera 10 minutinhos sei lá nós estamos aqui a produzir é porque nós não sabemos imagina as câmaras podem estar muito bem desligadas não o João está controlado então temos aqui o técnico uma cena só uma coisa Ricardo qual foi o outro tema que tu meteste no jantar? esse é sensível não foi o que meti não desculpa no almoço é que estávamos a almoçar e tal era o tema falámos por circunstâncias da vida levaram-me a falar de uma pessoa que só tem um destículo mas não fui eu que puxei o tema imagina isto num almoço não fui eu que puxei o mais de bolinha que acabou de mostrar o bem renda para ele não fui eu que puxei o tema não 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 quem é eu não falar quem é que desencadeou dominou calma calma aí não és gajo tu puxaste o tema não és gajo eu achava que isso estava tocado eu também eu tentei fazer bluff tu puxaste eu tentei fazer bluff vá força é que a cena foi tu e eu só fiz tipo uma piadola e deixei estar e tu ficares tipo fizeste aquela cara para mim tipo não e toda a gente ficou tipo peraí porque é que o Ricardo está a fazer cara mas imagina tipo é porque para mim e toda a gente perguntou há em certas circunstâncias e eu sei às vezes sou um bocadinho desagradável e posso ser inconveniente mas eu percebo muito bem quando é que as pessoas é deselegante quando é que as pessoas querem que tu deixes o tema ou estás interessado em desenvolver o tema tipo desde o momento em que falei que havia um rapaz só com destículo toda a gente ficou não nós queremos saber mais sobre esta história força não mas ficou estranho durante um minuto ficou bem estranho não ficou estranho pá tu havias ter visto já pá tenho com ela no olho pá sempre moscas aqui pá o Ricardo está com os caldões pá e foi tão engraçado estou com os caldões lixados o pai de Balinha que é uma pessoa muito engraçada manda aquela piadola e faz aquela de e não te vou mandar vou mandar e faz aquela assim hã? não faz assim pois faz e esfrega olha a cara deste menino lágrima lágrimas a manter a cultura então e fica lá a massajar e eu olhar para ele com uma cara boida estranha depois é que lembrei que ele tinha um escaldão pá foda-se foi um bocado desagradável mas por acaso não curto nada aqueles gajos que tipo sabem que tem um escaldão e então começam a te dar tipo chapada no escaldão isso é boi é estúpido mas imagina eu não gosto tu és mesmo gajo para fazer isso não és? pá tenho a certeza opa ou António estás meio irritado com a imagem que tu pintas de mim não conta a analogia de ontem eu acho que fiz uma analogia muito fixe tipo para humildade António não não acho que é porque é simples e acho que é eficaz tipo para nos definir aos três que é se chegássemos aqui imagina aquela porta fosse a casa do banho dos homens e ao lado houvesse a casa do banho das mulheres o Vítor chegava e se a casa do banho se a porta estivesse fechada o Vítor tipo quase nem batia a porta e eu logo a das mulheres estivesse aberta percebi que estava ocupado e ela das mulheres eu ia a dos homens batia esperava um bocadinho olhava para ver se não vinha ninguém e ia a das mulheres o Ricardo ia ficar à frente da casa do banho dos homens os anos que fossem precisos não ia sair dali ia se mijar nas calças fosse preciso e não ia à casa do banho das mulheres eu acho que isso é por acaso é uma ótima analogia é uma boa analogia e até houve uma exemplificação disso quase quando chegámos ali à casa do Vítor havia uma cadeira boeda bacana e eu tipo olhei para a cadeira e pensei parece-me boeda bacana apresentei-me sentar mas tipo pá está aqui parecia aquela cadeira de baleiços meio de enfeitar e de repente passado 20 segundos eu olho e estás tudo sentado assim e ia baleiçar e ali antes de sair eu assim ah mas temos que contar aqui uma coisa Ricardo que se passou como é que nós fomos para a casa do Bolinha das pais do Bolinha ah que horror é um tema é um tema não é um tema este é um zabafe não é um tema fomos na parte de trás de uma pessoa mas foi uma viagem de 2 minutos pá mas nós estávamos felizes foi uma viagem de 2 minutos estás a ver é isto que me está a irritar meu eu vou-te foder a tromba por carga de água por carga de água por carga de água nós tivemos 10 minutos na parte de trás porque o Bolinha tem uma carrinha que 10 minutos pá 2 minutos 2 estes não tens de olhar para mim de lado foram 2 minutos António foi à praia foram mais foi 2 minutos e 46 foi exacerbado foi o que eu disse foram 7 minutos para o calor que estava lá se calhar apareceu apareceu mais foram 7 minutos foi um bocado duro e só há 3 lugares na carreira nós éramos 5 aí não me lembrava desse pão somos 5 somos 5 e eu e o Ricardo Maria voluntariamos para ir na parte de trás que não tem janelas que está fechada e está ao sol desde provavelmente do nascer do sol e fomos e foi mesmo duro achas que é desde o nascer do sol tenho certeza podia estar numa parte que bati a sombra no nascer do sol não sei se estás a parte fomos na hora do calor maior hora olha estás mesmo a tirar do sério pá vocês não alinham num choque mas como é que lhe das configura uma pulseira de olho a mim não dá não dá então não dá-lhe só a tua rolinha está unânimo é unânimo é não é mas é unânimo porque é unânimo isso é só um bocadinho mas imagina assim está a ser meio quase meio vocês estão a deixar manipular pelo Vitor não estou a deixar manipular nada pá eu também o Vitor não é manipulador quanto é que isso está aí está a senta está a senta o que é que mostraste a rir ó Javar ah ok passaste para a escolha tu falas de mim mas sou um homem honesto não vou dizer quanto é que estava mas não estava a senta 65 estava estava a bora está? não não apetece nada ah não é chato mete lá é chato isto vai me apertar a ciática e depois vai me foder se calhar vai curar há esse tratamento há quem faça isso ah não quero pá ah pois é este é muito divertido o cubinho é muito divertido estou bem da mal nós somos o maricas e não sei o que não sei o que mais não é que hoje estou bem da mal calma aí não estou a fazer nada é espera enquanto ele está a preparar houve um tema que agora nos episódios gravamos que até nós dissemos epá pedimos ter desenvolvido isto é que ainda por cima estou suado é as festas da albeia não o que é que nós estávamos a dizer João tu és fodido nestas pá tu normalmente apanhas isto força força mas depois dissemos assim aí pá podemos ter explorado isto pá tipo não vai dar se as pulseiras estão todas significa que a única pulseira que deu fui eu que deu um choque que nois bolinha não está a dar pá ah que irritante pá logo eu fomos comprar pilhas tenho muita pena qual foi o tema pá nós tínhamos começado com férias e tínhamos ido para não sei onde e tínhamos falado que era giro olha mas tu querias falar se calhar estou a interromper-te vou ser deselegante se calhar não estou a interromper estou aliviado aliás posso ter interromper só porque é chegado só uma cena que eu queria falar de férias não me apetecei a nada estava a desabafar com o público a dizer que estou aliviado suspiro estavas a falar de há dias falámos disso tipo a ideia de férias tipo aquela malta que tem aquela cena de ir aos museus então foi engraçado chegámos à conclusão que por exemplo nós estávamos basicamente no backstage e desculpem e o que aconteceu foi falámos da ideia de ir a museu enquanto tipo com os pais e a diferença bué de realidade e cultura não não eu gostei foi da reação da reação foi tipo ah quando os vossos pais nós não falámos isso no podcast não falámos falámos na vida real quando os vossos pais levávamos museus e a reação do Ricardo e do Vítor foi tipo quando o quê? tipo eu gostei dessa reação foi bem genuíno foi bem genuíno só me veio à cabeça o meu pai a imagem do meu pai a dizer e se fossemos ao museu olha olha que não queres ir ver olha vamos ver ali tem ali um museu sobre o moinho o moinho? tem ali um museu do papel o museu do papel vais adorar eles têm mais de 30 compostos é tipo o Miguel do museu pá mas está na minha cara sabe daqui o meu sábado dá um rato caralho o Miguel do meu pai é jogado a mim não pá o Miguel de Coimbra por acaso eu gostei mas vi uma exposição interessantíssima sobre cinema tipo o que é? isso não faz sentido nenhum pá tipo tipo quando era puto eu e a minha irmã tínhamos que argumentar e lutar para não irmos ao museu tipo tínhamos que arranjar desculpas tipo por favor não vamos uma infância destruída coitado e tipo os nossos pais obrigavam-nos a ir a algum museu mas tipo imagina eu não consigo porque é tipo é boa e engraçado que eu nem sequer consigo na minha cabeça nem consigo imaginar o meu pai ter esta conversa a algures envolver a palavra museu eu acho que ele nem conhece a palavra museu e de repente estás-me a dar aqui que tens a argumentar contra o teu pai tenho mais uma cena ó João não sei se vais identificar aqui com isto que é museu lá em cima pelo menos é um insulto tipo pá cala-te museu isso não é nada nunca o viste esta cala-te museu só gostava que vissem a cara do João quando ele diz isto pá que museu aquele gajo porquê? é tipo é um chato é um chato do caralho lá está ah porque é chato lá está é isso tipo nós dizíamos pá aquele gajo é bacana mas é um museu pá é isso nós usámos como insulto olha e isto lhe fez um momento que tradições semanais é que vocês tinham? nada tipo vocês gastronómicas isto não é uma tradição mas o meu pai sempre que eu lá ia fazia tortellines e não era uma tradição vocês não tinham tipo o hábito de todos os sábados ir à casa da avó e as 5 semanas às vezes não era sabes o que é que é todos os sábados para nós é frango de churrasco frango de churrasco frango de churrasco da pardinha mas imagina não percebo porque é não uma realidade isso todos os sábados comes frango todos os sábados comem frango de churrasco da pardinha com batata frita arroz e salada pau e uma coca-cola zero com gelo de limão uma uma coca-cola de litro e meio sim de litro e 75 por acaso eu tinha uma tradição que eu estava a falar mesmo que era assim eu ia para o café com o meu pai sim e o meu pai para me despachar imagina ir a seguir às aulas fazer tempo para o escritório do meu pai não é bem uma tradição não é? é fazer tempo ando sempre com uma touca no carro não eu ia a casa da minha avó e muitas vezes era a Fátima e a Fátima com a minha avó Maria e tipo era horrível porque é ueda chato Fátima não tem nada para uma criança não tem nada e aquilo ainda hoje me fascina que é os gajos têm isso tem uma história engraçada porque eles têm lá as velas tu dás o dinheiro que queres das velas e o que é engraçado é isso eles vendem as velas as velas metem derretem eles apanham a cera pá isso é fascinante pá isso é muito engraçado sim mas já foi eu percebo a tua questão mas tipo do ponto de vista de negócio é incrível mas eu tinha pá eu curti essas tradições ia para o café meu pai para me despachar dava-me pá tipo 4 euros em moedas para eu gastar nos jogos que havia que era tipo filhar matréculos todas aquelas máquinas da garra cartas não isso não havia no rato eu tinha um problema com essas máquinas eu estou a falar sério eu tipo eu coçava-me tipo a minha família eu tinha um problema de vício com essas máquinas da garra tipo eu era capaz de dizer à minha mente o que é que queres ir fazer hoje que é ir à máquina da garra tipo eu chegava por ser um dia de amigo não imagina queres passar o jogo mas tipo o João ou queres ir à máquina ou quer ir à máquina deixa-me só de dizer-te uma coisa ok mas eu estou um jogo demora 30 segundos porque é que uma tinhas que abdicar tinhas que passavas o dia a jogar na máquina da garra é porque é tipo ou vais ter com o João ou vais fazer um jogo de 30 segundos não primeiro tudo tinha a ver com a logística o café não era na minha terra ainda era um bocado mais tanto vocês tinham que viajar para tu ir jogar à máquina da garra eu ia viajar para jogar à máquina da garra estou mesmo a falar sério eu tinha mesmo problemas com aquilo sabes com o segredo a máquina da garra é o do Iman não é a força da garra tem um algoritmo qualquer que passado um tempo é que faz a força total não estou a falar disso a maior parte das máquinas tu tens que agarrar duas vezes para fazer para a garra fazer mesmo força acho que não é isso não é juro por tudo tipo tu estás a jogar e o pessoal vai e clica e a garra faz assim e depois faz aquilo e a maior parte do pessoal não sabe que tem que clicar outra vez para a garra fazer tipo tal e isto faz assim já mas desculpa eu iria a minha vida é também o teste me sair daqui e ir já tu sabes teorias da conspiração em relação à garra tipo o algoritmo cálculos aparecem no ar o algoritmo da garra não está e depois não sabes que é preciso carregar duas vezes na merda de um botão onde é que a tua investigação foi saltaste tipo o primeiro passo saltaste a primeira pesquisa foste logo para a última folha no google era muito não foste à pesquisa aquilo foi boca a boca foi outra criança foi outra criança viciada na garra que te disse pá isto aqui era algoritmo mas eu adorava não era só isso eu também jogava era o da garra tipo a ideia que eu tinha era que a garra tipo só de 5 em 5 jogadas é que fazia a força total é o que me dizia e depois tu não sabes as coisas não sabia de 5 em 5 jogadas eu jogava muito de norte de shopping tinha zona de jogos e o que era tal tu também és um gajo dos chocolates também tu estás a ver aquelas máquinas que metes as moedas e depois calha-te um chocolate aleatoriamente sim pá tu pois eu senti-me mal mas a grande descoberta da minha vida foi que essas máquinas onde tu metes 50 cêntimos se é um chocolate pá se tu fosse ao continente algumas máquinas aquelas moedas de 50 cêntimos que te dão de graça de plástico davam para pôr nessas máquinas e rodavas pá e de repente ainda hoje guardo muito arrependimento do que fiz ao café das repeseiras ainda existem mas já as novas já não adorava essas máquinas com bolas calhavam-te bolas saltitonas passavam com bolas saltitonas e pega monstros adorava bolas saltitonas e pega monstros tipo paputos nós parecemos tipo gatos com os olhos os lasers é desafio-te se aparecer agora aqui uma bola saltitona eu vou brincar tinha aí uma que dão-te brincar não é saltitona é rabi não dá porque não dá para fazer aquela coisa de chão-parete 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 é mesmo é isso é fenomenal chão-parete chão-parete chãozinho vamos por aí está feito uma vez uma casa bem manda esta de final uma vez o quê peraí Vítor não te levantes vou tentar mandar uma história engraçada vou ser muito palhacinho só contar esta história que é tipo uma vez uma casa de banho eu contava uma coisa eu quando era mais novo limpava o rabo quando fazia cocó em pé punha tipo estou a falar sério punha o pé em cima da sanita punha assim o pé em cima da sanita pá eu estava para contar há bocado achei que era demasiado punha o pé em cima da sanita sanita limpar ah tipo não sou salvagem tinha nojo está na sanita pá e houve uma vez nos roteiros que eu estava tipo de cor assim está a casa de banho o cubículo e eu tinha sanita depois de aula testada sim não sei explicar-te porquê eu limpava estou mesmo a falar sério e sabes como é que eu deixei de fazer isto uma vez a Tatiana apanhou-me e obrigou-me a mudar estou a falar sério que muita exposição atenção tu andas com a Tatiana há 5 anos 6 ou seja eu há 5 anos fazia isto e assim ainda eu não conseguia tipo com 20 anos tu levantavas-te as bordas colavam-se não primeira de mão sentado primeira de mão sentado daqueles desenhos que fazias com tinta é que não é que nós temos técnicas para tudo a primeira de mão é de merda no cu pá primeira de mão sempre calma e depois mete o pé é que a Tatiana descobriu essa parte é só porque chegou à casa de banho e estava este rabinho de árvore com um pezinho tipo pensador cheio de merda na mão tipo tal assim a olhar para o horizonte o que aconteceu foi só basicamente estava assim a limpar o ramo e imagina isto os botões estavam num cubículo e tinha assim a perna em cima da sanita de costas para o cubículo e tu assim a limpar é fazer esta posição e de repente imagina um gajo que não tinha fechado a porta a chave abre a porta e faz ei mano e só um gajo apanha só um bebê de costas tipo mas eu tenho a certeza já daqueles temas tipo porque isto é uma cena que é o engraçado é que a minha mãe e o meu pai nunca me ensinaram na minha vida a limpar isto parece par mas tipo ninguém chegou ao pé de mim e diz mas ninguém também me ensinou a limpar o cu mas tu sabias como é que era a primeira de mão não calculaste que a segunda também fosse resultado dessa infecção não sei explicar é que tu sabes os algoritmos da máquina da garra mas para ti a dificuldade tem de limpar um cu parece palhacinho mas é pá era uma realidade e isto pá foi uma vez a Tatiana apanha disso precisa fazer o que eu limpar o cu limpar o rabo nunca mais nunca mais fazes isso imagina depois é um amigo meu também descobriu foi a Tatiana que te ensinou a limpar o rabo não sabes porquê que um amigo meu descobriu que eu fazia isso porque vi uma vez uma sapatilha na marca da sapatilha ai e tu ainda percebeu que fazias isso com os sapatos ó porco foi demasiado demasiado não sei olha eu vou dizer uma coisa tu guarda bem a Tatiana para sempre na tua vida porque se não tu não consegues tu não consegues explicar a uma pessoa a uma pessoa outra vez todas as tuas condicionantes não dá não dá eu acho que até devíamos mandar um muito mais rico para alguém aturar então espero deste projeto mas imagina estou limpo há 5 anos eu não faço isso há mais de 5 anos nunca tiveste uma recaída só uma vez numa pública mas aí é normal é normal pá deixa-me mandar um grande beijinho para a Tatiana pela paciência sim sim e pelo quanto gosta deste rapaz eu acho que é impelicido em todas as frases que eu falo que eu digo para o Ricardo que eu estou contigo eu sofro contigo Tatiana vá realmente foi uma exposição demais não mas feijas